Cacalola, salve Cacalola, beijos, salve Na minha frente, o Jasmine e o Clemente andam até a nossa sala de aula, eles estão de costas Eu não sei direito porque, mas eu estou muito sem graça de rever o Amy Pouco a pouco eu estou conhecendo melhor e cada vez eu gosto mais, cê adora, querida Eu até fingi que era namorado dele por alguns instantes, tudo para calar aquelas cobras que o julgaram ele pela aparência O julgaram ele, erro de português aqui Elas foram horríveis, se elas soubessem, o Amy é uma boa pessoa de verdade, eu vi como vocês fossem para ajudar a Tiffany Mesmo que eu ainda fique louca por não ter solucionado completamente esse problema Tirar foto O que é isso? Eu olho para a puxação registrada de graneta permanente no armário da escola e eu leio O Tiffany, a princesa puxa saco Ai que povo chato da porra Eu podia jurar que esse armário não estava modalizado na semana passada, parece que é bem recente Eu me lembro que é assim que o Gabriel chama Tiffany na aula, Tiffany, a princesa puxa saco Oi, o que é isso? Eu me lembro que é isso? Eu me viro rápido e cruzo o olhar sério do Amy Eu acho que continuo pegando no pé da Tiffany É verdade, dá para perceber Ele para de olhar para a puxação e dá um suspiro Eu imagino que você vai reabrir a investigação, detetive Você assiste televisão demais Ha, 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 ha Ha, ha, ha Mas estava sério, eu não posso deixar as coisas desse jeito Agora eu já estou muito envolvida nessa história É, eu entendo Por onde você vai querer começar? Eu poderia mostrar a foto que recebi via mensagem Nós acordamos, é o moletom do Remy Olha bem a foto, o que eu devo olhar? Dá para reconhecer o ginásio? Um moletom muito grande que é assim do Remy? A foto está muito tremendo, o fotógrafo é um amador? Eu nunca entendi essa foto Até hoje não entendi Entendi porque que raro, como tiraram, não sei Dá para reconhecer o ginásio? Essa foto deve ter sido tirada às pressas Sem querer, mas dá para ver que eles estão na quadra Eu sei que não é uma pista muito boa, mas eu poderia ir até lá Para ver se encontra alguma coisa Eu vou com você Ah, você não é obrigada a ir, Ewi Eu quero ir A menos que a minha presença não seja bem-vinda Se você soubesse Ele está me soltando Eu acho que ela quer Lógico que não, Ewi Vou adorar se você for comigo Você vai amar Obrigada Eu proponho que a gente veja esse intervalo do almozo O que você acha? Almozo, eu falei almozo Perfeito Não, nós trouxemos a sala de aula Não tem ninguém aqui, por enquanto Não, os treinos começam aqui a meia hora Vamos logo então Aliás, você Por acaso sabe o que nós estamos procurando? Foi Eu e olha o que eu encontrei Ele corre na minha direção É o pedurecalho de celular do Jay Como você sabe disso? Porque ele é o Jay Ei, ué, a Tiffany parece gostar muito do Jay Verdade do som Mas como você sabe que é o pedurecalho de celular? Eu estou viajando Ele está sem graça Um simples palpite Eu acho que já vi esse pedurecalho por aí Estou vendo nada do Jay aí Mas tudo bem Tudo bem Eu estou entendendo melhor Ei, ué, o que você acha disso? Essa coisa é na minha direção E eu, como sempre, fico um pouco perturbada com essa proximidade Nós examinamos a carteira Que, obviamente, tem o retrato do Jay Do Jay Do Jay Eu vou dizer o Jay Escrever o puxa-saco com a caneta preta Meu fim, vocês vão escrever mais saúde nos peitos dela, é? O Amy me olhou Parece que essa história de puxa-saco Deixa ele transtornado Que diabo Só sabe fazer Eu tenho a menor dúvida Que essas são as coisas da Tiffany Vamos lá falar com ela Tchau Vocês estão procurando alguém? Estamos, você Nós encontramos algumas coisas suas Essa carteira é sua? Caramba, isso também Tinha desaparecido Eu achava que Estava perdida Em algum lugar da minha casa Ela observou que a carteira estava vazia Mas ela ficou ainda mais triste Quando leu o que estava escrito nele Puxa-saco 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 Anda logo Isso aqui é seu? Puxa-saco Ah, sim É meu Estava preso no meu primeiro celular Quer dizer Aquele que foi roubado Há duas semanas Esse mesmo Eu não sei se você já viu Isso Nós descobrimos hoje de manhã Quando eu mostrei a foto da pichação Eu vi seus lábios Tremerem como se ela fosse chorar Tiffany É assim que o Gabriel me chama Tiffany, eu preciso puxa-saco E aí, de repente, todo mundo me chama Tira sarro de mim Mas por que o Gabriel pega o teu tecido do seu pé? Porque é um imbecil que não tem nada pra fazer Pois é Ele não pode dizer que eu sou uma nerd, que eu não tenho amigos e nunca terei Que a única coisa que eu sei fazer é puxar o saco dos professores Eu queria entender por que as pessoas fazem isso Só de apunada Só porque a pessoa tira nota boa Mano, esse mundo é uma merda mesmo Tudo isso porque eu tiro notas boas Eu gosto de conversar com meus professores É tão idiota Amor deus Ela levantou a cabeça O Eric parecia estar falando sério Eu sempre fui o melhor aluno da sala Eu nunca tive problemas de conversar com os professores Muito pelo contrário Eu sempre tive que escutar comentários desagradáveis sobre mim Eu acho que você sabe exatamente o que eu quero dizer A Tiffany concorda sem dizer uma palavra E continuamos a ouvir a história do Eric Eu prestava atenção em cada palavra Ele nunca se abriu todo sobre seu passado como ele está fazendo agora Na minha antiga escola era pior ainda O menino mais popular, tipo Lira, decretou que eu não seria amigos até o final da minha vida de estudante Todo mundo obedeceu sem nem questionar Ele manda todo mundo agora Corre aí, reclamando Meu Deus do céu Os adolescentes são tão idiotas Também acho As minhas pessoas que usavam se aproximar de mim tinham um objetivo particular Tipo colar nas provas e copiar os deveres Obviamente eles continuavam a falar mal de mim pelas costas E tu não dava não, né? Eu respondo porque eu era trouxa Quando eu era nerd, eu falava isso comigo E eu dava de trouxa Eu era trouxa Eu e... Sempre foi na questão de orra ignorá-los Eu acabei me tornando um cara desconfiado e distante Até mesmo com as pessoas que vinham falar comigo sem segundas intenções Tipo a Layla Tipo mesmo Nesse momento ele virou pra mim mergulhando seus olhos azuis no mesmo Eu entendi que ele estava falando de mim Apesar de todas as tentativas que eu fiz para me aproximar dele no começo Ele continuou frio e distante Ele suspirou Finalmente ele relaxou sem tirar os olhos dos meus Ele sorriu pra mim E se você contar o empenho de pessoas bacanas que fizeram de tudo para que eu confiasse nelas Eu sorri tímidamente olhando para baixo Que bonitinhas Não se torna aqui como eu, Tiffany Eu tinha perdido meu bom senso Não sabia mais identificar as pessoas amigáveis Você pode provar ao Gabriel que ele está errado Você tem amigos Layla, Jasmine e eu também Sabe que você sempre pode contar comigo Ele é tão fofo Eu quero te apertar Eu quero Harry Eu quero Harry na minha vida Ativando isso aí Carasamente para o Harry tocado com as confusões dele Ele tem razão Você pode contar com a gente E acima de tudo Não mude Continua sendo a boa aluna que você é Não é um pecado, sabe? As pessoas ficam amadas porque você vai se dar bem com seus professores E daí Faça disso um motivo de orgulho Ela sabe do que está falando Se você visse a cara da Layla Quando o professor de história e geografia fala com ela Parece que é amor Eu dou um tapinha no ombro dele Ei, você não vai conversar também Não é minha culpa que ele seja tão Tão genial Extraordinário E apaixonante E legal E carismático E... Você toma em vergonha Você já entendeu, moço Você toma em vergonha Eu acho que a Tiffany já entendeu, Layla Obrigada Me fez brincar Só que você vai ser risada Meu Deus do céu É risada da Bia Imagina A Tiffany vai embora E eu me vi sozinha com a Amy O que eu te dou essa parte Ter feito todas as discussões pra ela Eu acho que agora Ela se sente menos sozinha e incompreendida Espero que sim Eu ia adorar ter uma conversinha com esse tal Gabriel Eu também Eu quero... Quero dar uns tapas nele Dar uns tapas nele É Mas você nem o conhece Não é melhor começar com o Remy Ele deve saber de alguma coisa Não, eu quero começar com o Gabriel mesmo Hum, ok Mas não, eu não quero Eu quero com ele Falando no diabo Eu fiz uma atrasa atravessando Carna da escala Meu Deus Eu vou até ele Cala a boca, porra Travou o jogo Meu Deus como ele é feio Muito Que é isso, viado? Que é isso? Meu Deus do céu O que foi? Posso falar com você? Mano, eu estou há muito tempo E você vai fazer o que, meu filho? Nada de produtivo Tentei por si Ele acha que eu vou falar Da história dos robôs de celulares Eu estou tão agitado Da primeira vez que eu falei com ele Na cantina Na verdade, você não tem muita escolha É melhor você falar comigo Opa Opa Tudo bem, cara Você vai não ser minha Eu já vou Nossa Vamos para um lugar mais calmo Opa Opa Não, ele vai pensar outras coisas Não é pra pensar não O papo é sério Até porque você é muito feio E não presta Então Oxe, o meio do corredor Tá bom, né? É só descolidar De ser o deserto Não vamos ser Incomodados Ok Ok, né? Bora, bora, bora O que você quer? Então já está sorrindo Você pare Eu acho que você está envolvido Na sua história De roubo de celular Eita, confronto Lá dá para se provar para o Mary Que o irmão dele Rouba objetos da Tiffany Você lembra de tudo, né? Ahn Lembro, eu acho Você é enviado O que? Você está viajando Ele ficou totalmente em pânico Eu nunca roubei Eu nunca roubei um celular Eu nem sei De que celular Você está falando Eu soube que era O celular da sua amiga Só isso? Aham Por que você acha Que eu estou implicando Nessa história? Olha Mas tipo assim Quem roubou Foi o Gabriel Então Ele meio que não tem nada A ver com isso O problema É que ele não Protegeu o irmão Mas a gente não devia Estar falando com ele não Ele está errado Em protegeu o irmão Mas Mas Dizer que foi ele Que roubou Tá Qual foi mesmo? É aqui? Não, não é aí não Não, é aqui Não, não, não é Sabrina É qual? É É a foto do moletom dele Ah, tá Pera aí Quase você faz merda aí Pera, onde? Cadê? As mensagens As mensagens Meu cérebro está bugando Foi É É É É É É É Nesse caso Você pode me explicar O que você está fazendo Em uma das fotos Que a Tiffany Encontrou no celular dela? Para essa informação Não foi ela Que tirou as fotos Ele reagiu E arregalou os olhos Eu ia fazer uma piada Bem errada Mas deixa pra lá Meu Deus O Raul Gil Curtiu isso Tá, parei Desculpa Vou parar Vou parar de mostejar Como? Eu lembrei do Raul Gil Quem te garante Que sou eu Nem dá pra ver meu rosto Remy Eu sei que é você Mesmo que seja Nossa droga de foto Não fui eu Que tirei a foto Mas você está aí Ué Não Não foi você Foi Gabriel Vou achar O contato O contato Do Gabriel É isso mesmo É isso mesmo O Raul começou A suar muito Meu Meu irmão Você está Cruzando ele Sem provas Não tem nada a ver Com essa Tiffany Não Imagina Ah Tem sim Eu tenho a prova De que ele faz Muito mal a ela Começando Pelos insultos É No Aí demorasse Na puta Que pariu Por que você Está me mostrando Essa pichação Ridícula Isso tudo Só porque Está escrito Tiffany Por que ele fica Piscando Sério Hídico Ele fica Piscando Vários garotos Se chamam Tiffany Ah tá bom Tá bom Você vai Pior desculpa Só que o seu irmão Adora chamar minha amiga De Tiffany A princesa Puxa saco E ele faz isso Na frente da sala Inteira Eu tenho que mostrar Mais coisa Travou Aff Que imbecil Peguei O Remy Rasmunga Tá ficando Cada vez Mais complicado Para ele Defender O irmão Mas assim O que está Vai com o celular Roubado Eu tô chegando lá Não se preocupe Eu lancei Um olhar Maquiavélico Para mostrar Para ele Que eu confio Nas minhas provas E que ele Vai acabar Se parando Eu encontrei Outra coisa Relacionada A seu irmão O que Agora eu acho Que é a carteira Ou Que é essa aqui mesmo Não Eu não usei Esse Tá Acho que é Esse aqui mesmo Tá acertei Eu acertei Eu te ajudei Não Você Falou na hora errada Pois é Movido pelo seu ódio Ao puxar saco Ele decidiu mostrar Em todos os lugares Possíveis O seu novo Passatempo Parece que ele gosta De escrever besteira Em tudo quanto é lugar Ele Ele não iria tão longe Não 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 imagina Ah é? No entanto A gente Consegue Consegue reconhecer bem Você Desprezo Pela Tiffany Que o encoraja Estragar As casas Da Sua letra Seu Canetal Preto Sua Baixão Secreta Pelo J O que Qual é? É o Primeiro Certeza? 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 Eu acabei de jogar isso aí Certeza E daí? Parece que o meu irmão Tem algum problema Com essa menina Mas eu ainda não entendi O que isso tem a ver Com o celular Vai lá Pense em alguma coisa Posso tentar ver A reação dele Quando eu mostrar Objeto ligado ao celular Ah agora O peduricalho Isso O que? Isso é tudo Que você tem Para me mostrar? Você quer que eu Mostre o prequito? Não vamos Ludes Vou mostrar A mais nada não Não peduricalho De celular? É o melhor Que você consegue? Eu tenho certeza Que você não tem Mais nenhum truque Na manga Não É uma gíria Já vou Mas Fudei Hum E Por que você está dizendo Que eu não tenho nada na manga? Por que você acha Que essa história Não é importante Para a história? Como você sabe Que você é um acessório De celular? É a terceira Da? Isso Como você sabe Eu nem imaginei Que isso poderia ser Um peduricalho De celular Haha Hihi Haha O Harry O Harry também Adivinou 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 O Harry É Bem, desculpa Que o Harry Falou Como assim? Você nunca Viu um desses Antes? Particularmente Não O negócio é que Esse peduricalho Então Então Eu só Obrigada Por assumir Que se trata Do mesmo ladrão Já que eu encontrei Todas as coisas No mesmo lugar Eu não entendo Por que o meu irmão Roubaria essas coisas Lá em casa Não falta nada Pra provocar Menina Eu cliquei Gente O irmão começa A baixar a guarda E a assumir Ele já tem Um celular Ainda por cima Dos modelos Mais recentes Do iPhone 7 Eu acho que ele Roubou os celulares Para Revender Colecionar Para ter Mais visto que o dele Que? Qual é? Revender Revender Ah O remédio Refeito Lavando a cabeça Para revender Mas pra que? Para ganhar dinheiro? Nossa Fiquei com pena dele Eu sei porque O Gabriel Precisa de Eu sei porque O Gabriel Precisa de dinheiro Hã? Que história é essa? Lembra do Do Da loja de videogame Que ele comprou Lá o João É Agora Aqui? É esse? É Isso Tá Ele me disse Que foi o amigo Que vendeu Para ele Um jogo usado Não Eu ouvi Na loja de videogame Ele comprou Um novo Em folha E pagou Um preço Exorbitante Você sabia Que ele tinha roubado Esse celular? Eu estava desconfiado Ele me falou Que alguém Da escola Tinha dado Para ele Eu nem procurei Saber Eu nem procurei Saber mais nada Bem que eu achei A história Bem estranha Eu coloquei A minha mão No braço dele Com compaixão Eu não estou entendendo Nada Sabe Você é o exemplo dele Você é o irmão mais velho Talvez ele te escute Tenta convencê-lo a comprar O celular de volta Para poder devolvê-lo Para Tiffany Por que ela está Com pena dele Eu não estou entendendo É O rei Não tem nada a ver Com a história Sim Tá bom A Tiffany Não contou Essa história Para os pais dela Tenta convencer Gabriel Antes que os adultos Se envolvam nisso Você sabe Que essa história Pode muito bem Passar dos limites Eu levanto os olhos Na minha direção E tomo consciência Da situação Tá Entendi Valeu Bom Eu acho que eu vou Até os caras E vou falar com meu irmão Está bem O Reby vai até a cotina Para encontrar O seu bando Ok O Reby se aproxima de mim Ele ficou Por perto E não perdeu nada Da conversa Você Você saiu bem Eu nem prezei Ter Reby Se não Chave de braço Que nem ela fez Com o Dylan Eu só ri Ainda bem Ainda bem Que você avisou As atiradoras de elite Que elas estão de guarda Para não atirarem Aqueles lá São rápidos No gatilho Ela nem sabe Que não podem Questionar as ordens Do detetive Eu disse isso Arrumando os óculos No seu rosto Você não tem mais Senado Fui Quem Então Até a próxima